Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma receita de um macarrão muito fácil de fazer, muito simples e a pedido da minha irmã. Gente, a minha irmã, ela falou Aline, meu marido quer comer macarrão diferente, eu quero me inspirar, eu quero ver você que você cozinha muito bem e etc. Aí eu resolvi, ela veio puxar sardinha para mim, né? Resolvi fazer um macarrão bem especial com frango, com bacon, com milho, bem recheado mesmo, para ela agradar o maridão dela, né gente? Então vamos lá aproveitar, fazer esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, visite nossas playlists, conheça também tanto nosso Facebook como também nosso Instagram, porque estamos cheios de novidades lá. Então vamos lá acompanhar esse vídeo, um beijo muito especial para minha irmã. Bom gente, então para não perder tempo, eu cortei aqui alguns pedacinhos bem pequenos de bacon, coloquei uma mini colher de margarina, só para umedecer aqui o fundo da panela. Esse bacon, ele solta pouquíssima gordura, então eu coloquei aqui justamente para dar um sabor especial neste macarrão. É uma delícia! Depois de ter fritado completamente o nosso bacon, vocês veem aí, ó, que saiu pouquíssima gordura. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, gente, cebola e alho picadinho. Vocês veem que ali tem tanto cebola como também alho. É um macarrão muito simples de fazer, gente, porém ele fica bem gostoso. Aqui em casa eu gosto muito de estar fazendo ele e eu resolvi trazer para mostrar a minha irmã que, né, pediu para ele estar fazendo. E aqui, gente, é um frango desfiado. Aqui é meio peitinho de frango só, um pedacinho apenas, que rende bastante. Eu cozinhei ele bem temperadinho, fui fazer um cozido de frango, coloquei esse frango junto, então ele já está bem saboroso, um temperinho bem gostoso mesmo. Aqui eu estou com um tempero baiano que já está aqui no canal. Vou deixar passando aqui nos cards para quem não viu, aproveitar e ver. Ali ainda não tem esse tempero baiano. O que eu coloco no lugar? Você pode colocar aí colorau, açafrão, pimenta do reino, tempero a gosto no seu macarrão, tá? É muito gostoso, muito simples de fazer. E se você estiver gostando do vídeo, deixa o like aqui para mim e não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Coloquei aqui meia latinha de milho verde. Eu coloquei apenas metade, porque eu vou fazer uma pequena quantidade de macarrão. Não é um macarrão em grande quantidade, tá? Mas se você quiser dobrar, se você fizer, experimentar, pode fazer aí em grande quantidade, porque você não vai se arrepender. Aqui eu estou com o macarrão parafuso. Ele é o ideal para a gente fazer esse macarrão aqui. Ele fica bem soltinho, bem gostoso mesmo. Não se esqueça que estamos também no nosso Instagram e no Facebook, como Vida de Casados OFC. Lá nós temos muitas novidades diariamente, gente. E aqui nós estamos mexendo bem. Eu vou colocar agora, gente, um chorinho de requeijão cremoso. Infelizmente eu não tinha muito, mas se você tiver aí em grande quantidade, eu coloco umas duas colheres bem cheias. Eu coloquei aqui duas chorando mesmo, que é o que tinha aqui. Mas se você colocar aí duas bem cheias ou três, fica muito suculento, bem molhadinho aqui este macarrão. E eu não sei vocês, mas essa mistura de requeijão cremoso com frango desfiado, gente, me lembra empadinha, me lembra torta e eu adoro esse sabor. Estou colocando aqui um cheirinho verde para dar uma corzinha, um saborzinho especial no nosso macarrão. E eu vou provar agora para vocês verem, gente. É uma delícia. Só façam e depois me digam o que vocês acharam. Então vamos lá experimentar aqui juntamente com vocês. E é claro que eu não poderia deixar de provar essa delícia, né, gente? Tá uma delícia. Eu já belisquei aqui. Olha só que lindo, gente. O bacon, o frango, o milho. Uma delícia. Uma delícia. Façam e depois me digam o que vocês acharam. Quero dedicar esse vídeo à minha querida irmã Giovana. Ela pediu uma receita simples de macarrão. Uma receita um pouco caprichada, mas também simples. Já tenho essa terceira receita de macarrão que eu tenho aqui no canal. Eu tenho um que é o macarrão e a panela de pressão em três minutos. Eu tenho outro que é um bolo de espaguete, que é macarrão com ovo, com carne moída, com muito gostoso. E esse é o terceiro que, por sinal, foi o melhor, gente. Então aproveitem. Não se esqueçam que estão nas redes sociais Vida de Casados OFC, tanto lá no Facebook, como também no Instagram. Vou comer que tô morrendo de fome.